Caco na levada Eu saí e cheguei no baixo De lenha, panela de barro e de colher de pau A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar Qualquer coisa vocês procuram ele lá R$ 500,00 a entrada Foco, R$ 850,00 Mas pode procurar a Bamba lá Chegue lá e diga se foi Itacoa que mandou Dobra o preço Então, vocês que não conhecem a Bamba aqui Ele vai puxar aula aí Certo? Bom pessoal, vamos lá tentar fazer algum movimento Eu sei que todo mundo também É uma culpa de jogo normal Pode ser uma dele, uma minha, duas dele, uma minha Não sei É Aí conta o movimento Eu vou choak Como você pode ir embora Eu vou choak Eu vou choak Obrigado. 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 Aplausos 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 Do outro lado Aplausos 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 Troca a perna Aplausos Coloca a perna Soca Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Agora, no dia 22 de setembro, eu faço 40 anos de capoeira. Estou dando uma medalha para o pessoal que se lembrava de ser a medalha da ginga. Tenho a dar com a fundação. Pessoal, pessoal, olha. Olha bem. O mestre Itapuã foi uma das pessoas que sempre me apoiou. Mesmo estando numa casa mundialmente famosa, que é super difícil a gente estar ali, principalmente na conservação do espaço, tanto na prática como na teoria. Mas é um agradecimento muito grande, com respeito também ao Grupo Ginga, porque eu também fiz parte do Grupo Ginga, nas minhas saídas, nas minhas andanças da Associação Mestre Ginga. E fico bastante orgulhoso também de ter um mestre igual ao mestre Itapuã. Ginga, ginga, ginga. A subir em um ringue e ganhar